Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, meu nome é Fábio Freitas e hoje vou falar de um tema que é impressora não liga, ou seja, a impressora simplesmente deixou na mão. Pô, a pessoa te deixou na mão, cara. Pensou, você comprou impressora, de repente você chega em casa, estava imprimindo normal antes de sair. Chegou, a pessoa não liga mais. É triste, né? Mas tem solução, quer dizer, depende também, né? Você pode resolver, se você não resolver, você vai ter que levar para alguém resolver. Mas é o seguinte, quando a impressora não liga, se for principalmente uma Epson, vamos falar de Epson de novo, aqui a gente está falando a série da Epson, nós estamos fazendo uma série que é sobre Epson, então vou basear na Epson. O que acontece? A primeira coisa que a gente tem que olhar na impressora é o óbvio. O que é o óbvio? Você tem que olhar se a sua energia, a tomada de energia de sua casa, está com energia. Por que que você está falando isso, cara? Que isso? Não é possível que eu sou assim? Não é possível que estou tão desatento, que eu não olhei? Não, isso eu olhei. Não, mas eu já tive muito cliente, por incrível que pareça, chegou perto de mim e falou, uma pessoa não está ligando, Fábio e tal, me ligava. Como você já olhou a tomada, se está com energia? Deu algum problema na tomada? A pessoa, às vezes, não olhou a tomada. Como é que eu vou saber se a tomada está sem energia? A luz minha está acendendo. Às vezes a tomada está com problema. É simples. Se você ligou a tomada, eu vou dar uma dica que você pode fazer. Se você é técnico, você vai chegar para o multímetro, vai colocar lá em corrente alternada, né? Corrente alternada e vai testar se está vindo corrente ou não. Então, se você não é essa pessoa de casa aí que está fazendo técnico, você faz. Vai lá, pega aquele ventilador velhinho, ventiladorzinho que você tem na sua casa, que é mais fácil. Você liga ele nessa tomada e vê se ele vai rodar. Se ele rodar, a tomada está normal. Você concorda? A tomada está normal. Então, peraí, eliminei a tomada, eu já eliminei. A energia está passando. A impressora não está ligando. Então, tem o cabo. O cara que tem o multímetro, ele vai no cabo, vai ligar o cabo na tomada, vai pegar a ponta do cabo e testar com o multímetro, né? Quem não tem, teria que pegar e trocar e colocar com outro cabo. Você pega o cabo de um amigo que tem impressora e, olha, empresta seu cabo, deixa eu testar. Ou se não, eu estou falando assim, estou dando exemplo, não vai pedir um amigo que está de uma distância, sei lá, tem que ser um do lado. Fica mais fácil. Mas, as impressoras Epson, tem um cabinho, o cabinho delas geralmente é um cabinho igual aquele que você liga em alguns ferros e passar roupa. Tem gente que não sabe disso. Mas é, pode ser ligado também, é um cabinho com dois pontos fininhos, você consegue ligar. Estou dizendo isso aqui, a pessoa pode usar ou não, aí é questão dela ver. Ou pode levar para a pessoa, para ver se o cabo está normal. Por que eu estou dizendo para olhar essas coisas básicas? Porque, às vezes, pode ser isso. E você perde um tempasso e acha que a impressora está ruim em alguma coisa. Ou, faz o óbvio, liga ela em outra tomada com o mesmo cabo, vê se o cabo mexe no cabo, se está quebrado. Por quê? Porque, se for isso, está resolvido. Então, a primeira parte é essa. Segunda parte, o que você vai fazer? Já passou o óbvio, a tomada está funcionando, o cabo você conseguiu testar, você fez seus testes, conseguiu passar, você vai para onde? É a fonte. Aí, a fonte da impressora, tem como tirar, mas você teria que usar também um multímetro. Como você vai testar essa fonte? Você teria que pegar. Então, vou puxar a impressora que está aqui do lado da Epson. Da Epson de novo. Então, aqui ó, a fonte dela, vou levantar ela aqui, não tem muito segredo aqui, que a fonte está aqui. Certo? Dá para ver? Beleza. Aqui está ligada a fonte. Essa fonte aqui embaixo, se você olhar, botão Bailer, está vendo isso aqui? Está dando para ver? Isso só aqui que é a fonte, esse quadradinho aqui que é a fonte. Essa é uma L355. Nas outras também não muda muito não, nessa série L. A maioria tem umas fontes dessas. Ela sai. Só que ela não sai por aqui. Para tirar, a gente teria aqui. Fazer o seguinte, né? Tirar o scanner aqui, desparafusar, arrancar e testar a fonte. Eu posso fazer isso aqui. Então é o seguinte, eu vou tirar aqui, vou parar, e vou voltar aqui mostrar para vocês aonde que é a fonte. Vou tirar primeiro, para não delongar muito o vídeo, senão vai ficar muito grande. Então, vou tirar ele aqui rápido. O objetivo não é mostrar como é que desmonta isso, é mostrar o problema, que a gente pode testar. E vou mostrar testando a fonte com o motivo. Ok? Estou voltando já. Então, voltando ao nosso vídeo aqui, eu já desmontei a impressora. Desmontei assim, tirei a parte que precisava dela. Está vendo? Está aberta. A mesma impressora. Ela está funcionando, não é o caso dela aqui, mas o que eu vou mostrar para vocês? Olha só. Aqui, vou tirar isso aqui. Olha só, a fonte está aqui igual eu disse para você. Olha, a fonte está debaixo. aqui do lado, vou levantar, olha, a fonte está ligada ali na placa. Aqui, olha. Está ligada na placa aqui. Está vendo? Esse aqui. Eu vou tirar ele aqui. Vou puxar esse ninho. Vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês aqui. É o seguinte. Esse conector, esse primeiro conector, esse que eu tirei nesse caso aqui, está vendo? Esse conector. É o que estava aqui na placa. No caso, essa impressora L355. esse é o da fonte. Sai daqui. Como você testa ele? A primeira coisa, aí a pessoa, aí tem que ter, nesse caso, uma noçãozinha de eletrônica, tá? A primeira coisa que você vai ter que fazer, é ligar a energia de novo. Você vai ligar a energia, tá? Vai pegar aqui, nesse conector, vai pegar no conector que eu estava mostrando para vocês aqui. Nesse conector, tá? E vai testar a saída dele. A tensão que vai dar. Se ele está dando alguma tensão, se ele não está dando. Só que a saída aqui, quando entram essas fontes aqui, elas não soltam a energia alternada, que é a energia igual que a gente vê na casa. O que é energia alternada, Fábio e tal? Vou falar para o pessoal que não conhece, né? Não conhece. A energia alternada, ela é energia, como o nome diz, ela alterna. Então, ela fica oscilando. Tem hora que ela está dando 115, tem hora que ela dá 110, tem hora que ela dá 117, tem lugar que ela dá mais. Então, a nossa energia no Brasil aqui... Desculpa, não sabe. A energia no Brasil é assim. Nas tomadas da nossa casa, as energias oscilam. Então, cada aparelho tem a sua fonte que regula isso para mandar para o equipamento funcionar com a energia contínua, que é a mesma energia das baterias. As baterias, por exemplo, as mantêm. Se ela tem um ponto 5, ela tem que manter aquilo. Lógico, se a bateria acabar, se ela começar a acabar, ela começa a cair. Aonde que o aparelho começa a dar falha e não funciona. Por isso chama-se energia contínua, que ela mantém. Então, por exemplo, aqui, tem uma tensão de saída aqui, própria, que a fonte manda para a impressora. Então, ela mantém aquela tensão direta, que é 42 volts, mais ou menos. Então, o que acontece? Essa tensão, se ela não existir ali na saída dos pinos, está queimada. Né? Outra forma de você fazer, você pegar essa fonte, tirar do impressor que está ligando, tirar ela do impressor que você está ligando, colocar essa aqui, fazer um teste, para tirar, colocar e pegar ela por fora aqui, lá de fora. Você pega a fonte, coloca lá de fora e tenta ligar com ela. Porque, se ela estiver com problema, o que vai acontecer? Ela não vai ligar do mesmo jeito. Então, já não é mais a fonte, entendeu? Você pegou uma outra fonte e fez teste. Com o multímetro, você consegue saber. Você pode testar. Se você pegar um multímetro aqui, e fizer o teste, você vai saber. Eu poderia que agora testar, ia demorar mais ainda o vídeo ainda. Mas, na verdade, é o seguinte, você pega e faz o teste. Em casa, você fala assim, Pofa, mas eu estou aqui em casa. Como é que eu vou fazer essa coisa de técnica? Eu sei. Realmente, infelizmente, é um procedimento um pouco mais complicado. Mas, não é impossível. Se você, algum outro vídeo, se alguém interessar, depende da quantidade de pessoas aí que interessar nisso. A gente faz um vídeo mostrando, fazendo essas medições básicas, como é que faz, como é que é feito na fonte. A gente pode fazer um outro. Senão, a gente vai demongar aqui tanto que não vai dar conta. O objetivo é o seguinte, ela não liga por três motivos basicamente. que é, se alguma coisa na tomada de energia, ou fora, ou cabo, não estiver mandando energia para a fonte. Se a fonte não estiver passando energia, aí tem que testar com o motivo, ela não estiver chegando aqui na placa. Ou, se caso estiver passando pela fonte, é o terceiro e último, que é o caso da placa estar com problema. Possivelmente, a placa vai estar com problema. Ou ela adquiriu problema, ou o cabeçote da impressora. Ah, mas como é que acontece isso? Tem gente em casa que, às vezes, quer pegar, quer limpar o cabeçote, às vezes não sabe. Ou, às vezes, viu um videozinho, né? No YouTube mesmo. Olha esse canal que vocês estão assistindo. Só que a pessoa passa lá do jeito que ele criou, que, às vezes, infelizmente, pode acontecer de não ser certo. E a maioria das vezes não é, tá? Não é. E queima. Porque cai uma água, por exemplo, no circuito. Queima aqui. Se a cabeça entrar em curto, a placa tem a proteção dela. Mas pode acontecer dessa proteção no 5L a mais. E aí queimar outros componentes. E a impressora não vai ligar. Geralmente, a maioria das vezes que a impressora não liga, não é esquerda. Não é vim de fora. Geralmente é de dentro mesmo. Alguma coisa que aconteceu na placa, ou no cabeçote. Então, essa dica fica para vocês. Vocês olhem o óbvio primeiro. Pega, olha o óbvio. O óbvio. E depois passa para dentro e olha o resto. A primeira coisa seria a fonte. Faz um teste com o time, na saída. Se estiver dando energia contínua certinho. Só revisando. E se não for isso, você fez os outros. Com certeza a placa ou o cabeçote está com algum problema. E aí você vai ter que trocar isso aí. Se você não tiver uma placa. Eu nem conselho. Se caso for isso, passar disso. Você colocar uma placa não sabendo se o cabeçote está bom ou ruim. É prejudicial. É melhor levar em um técnico que conhece. Se você é técnico. Então, tente arrumar aí. Com o cabeçote que você tem. Capacidade de saber se ele está bom. E testa antes. Tira da impressora e testa antes na placa da impressora. Com certeza se ela estiver apagada. Ela não vai queimar. Ela vai ferrar. Ele já está queimado já mesmo. E isso com o cabeçote usado. Você vai pegar um cabeçote novo e colocar. Porque aí você garante de ver se a placa pelo menos está ligando. Porque se a máquina ligar. Se você trocou o cabeçote. A máquina ligar. Será de convir comigo. Que o cabeçote do cara está em culto. Alguma coisa aconteceu com ele ali. Então pode ser. Esses são casos que eu estou assistindo. Essa parte de impressora. É uma coisa bem mais complexa. A gente tem que olhar com calma. Mas são algumas dicas aí. Eu tenho certeza que se puder ajudar alguém. Vai ser bem útil. Vai ser fácil da pessoa poder identificar. Porque às vezes a pessoa não olha para o óbvio. Não olha essas coisinhas básicas e tal. E é isso. É simples. Mas muitas pessoas às vezes não param para pensar nessas coisinhas. Ok? Um abraço para você aí. Dê um like quem gostou. Quem quiser perguntar alguma coisa pergunte. Se interessar que eu faça um vídeo a mais sobre isso. Explicando mais. Coloque aí. Pergunte. Peça. E a gente vai fazer de tudo para fazer. Para explicar mais sobre essa questão da impressora não ligar. Ok? Um abração aí. E até o próximo vídeo. Tchau.